Música 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 Outubro Rosa é mês de etiqueta rosa aqui na Pimenta Rosa Gente, a Pimenta Rosa tem algumas peças que estão com a fitinha rosa e que tem 30% de desconto Vai para outubro e alguns dias de novembro, então tem que aproveitar E hoje é dia que a gente vai fazer aquele nosso tour aqui dentro da Pimenta Rosa A Ana está viajando em compras, então é dia de eu mostrar a loja para vocês Essa loja que me encanta toda semana, que eu estou apaixonada, estou com a calça da Pimenta Rosa Olha que linda, ela ainda tem em off-white, em rosê e branca E tem outros modelos também, em clochar, que a gente encontra preta, bege, muito legal Vamos entrar, vamos conhecer comigo hoje todos os cantinhos aqui da Pimenta Rosa e todas as novidades Música A Pimenta Rosa é super preparada para a época de praia E a gente vai começar aqui por essa área que tem opções incríveis Gente, sem mentira nenhuma, os maiores mais lindos do mundo eu vi aqui na Pimenta Rosa Porque eles são maravilhosos, muitos shortinhos, muitas batinhas Aqui tem uma calça que eu achei incrível, que ela tem aquele babadinho na ponta, maravilhosa Olha aqui, essa canga, se não é um luxo Então, assim como essa canga, tem produtos bárbaros para a gente usar na praia, final de semana Aquela roupa mais de lazer e maiôs incríveis, maravilhosos Eu quero mostrar em especial esse macaquinho aqui Que eu achei ele um encanto Esse aqui é um macaquinho que tu usa direto, final de semana Com uma rasteirinha durante o dia, com um salto à noite E ele vai super bem E para finalizar essa arara aqui, eu quero finalizar com esse maiô aqui Que ele não é maravilhoso, ele é muito mais do que maravilhoso A Pimenta Rosa se preocupa em trabalhar com marcas maravilhosas Além de uma super qualidade Olhem o que é esse vestido aqui, gente Se não é para matar de lindo Dentro dessa onda preta e branca, tem uma arara incrível, com roupas maravilhosas Que eu duvido que as mulheres não se achem E aqui na Pimenta Rosa tem roupas para mulheres de todas as idades A Pimenta Rosa tem aquele lugarzinho especial Para o marido esperar, ou para a gente vir com uma amiga Ficar batendo um papo Olhem o que é esse vestidinho aqui Se não é uma graça E aqui a gente encontra assim, ó A onda dos vermelhos, dos rosês Peças super especiais Como esse vestido aqui também, que é lindo Os jeans que são incríveis Os jeans da Pimenta Rosa são incríveis Olhem essa blusa, gente Se não é maravilhosa E eu quero mostrar para vocês esse modelo de calça jeans Que é lindo de morrer Bom, aqui nós passamos para essa arara Onde eu separei um conjunto que eu achei muito legal Que tem todo aquele apelo assim, bem natural Que eu achei bárbaro Que também faz parte, é claro, da coleção da Pimenta Rosa Olha essa camisa aqui Eu gostaria de poder mostrar tudo para vocês Mas hoje eu tenho que mostrar só uma balinha A Pimenta Rosa, olha essa camisa A Pimenta Rosa, ela vai desde aquela roupa mais esportiva Até um cocktail dress E trabalha também com os acessórios Então tu consegue sair vestida daqui Prontinha para o teu evento Para o teu lazer Tu sai prontinha Olha aqui, gente Se isso aqui não é lindo de morrer Bom, aqui atrás nós temos provadores super amplos E eu quero que vocês olhem para nós sinalizarmos Só essa ararinha dos amarelos E olhem o que é esse conjunto Se não é de matar Pois é, a Pimenta Rosa está esperando a sua visita Aqui na Silva Jardim Entre a Anitta Garibaldi e a Eudora Oberlink Com estacionamento e essas roupas maravilhosas Aqui para todos os corpos Todos os estilos Com uma super qualidade Tchau 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 Tchau